E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, rapaziada, todo mundo tá vendo aí que a febre do momento aí é o 4Light, hoje ele é o top 1 na Play Store, já tá mais de uma semana e eu vou tá trazendo pra vocês aí a gameplay de 3 youtubers focado no Free Fire e as lendas, tá galera, que tão jogando esse jogo aqui, eles tão sentindo que eles tão bem demais, tá, então vocês ficam ligados aí, vê o vídeo até o final, ó, se inscreve no canal, marca aquele sininho, porque foi sensacional, o Bac utilizou a armadura do Homem de Ferro, rapaziada, Vê agora até o final. Aí, ó, me deitou ainda. O que me deixou de quê? Aí, bagulho tipo, tipo de, de míssil, anda pela água, boa, pula, pula, top, plana, zon, esse jogo é maneiro, rapaziada, eu curti, tá, mano, não é, não é, não é não. Cada personagem tem um poderzinho. Tem, mas viu, tem outra coisa também, mano, tem uma arma que é muito boa. Ó, um, pequi, velho. Vamos dizer, mas esse aí é o novo jogo, é o novo jogo, rapaziada. Tô testando, né, pra ver de colher. Tô testando. Mas, tipo assim, eu gosto... Mano, tem um cara com um carrão de fogo aqui, moleque. O carro só tá foda. Que que é isso, velho? Que que é isso, mano? O cara aqui não era bot, não. Mano, é a dungeon. O cara pegou um carro, filho. Caralho, é a dungeon, tropa. Será que nada desse carro? Ah, mano, como que não nada desse carro, piado? Mano, o cara tinha dado. Ai, vai matar ela, vai matar. Ela voou. Nossa, muita gente aqui fora. Tô caindo, tô caindo. A minha matou antes de um, eu meto o Berk. A Mega tem uma de bar. Eu passei voado ali. O que veio e sumiu aí, pula. Vou cair, vou cair onde eu morri, tá? Vou cair onde eu morri. A Mega tá aqui comigo. Nossa, isso eu caio aqui, velho. Um tiro. Nice, tchau. Finalizei.